Pessoalzinho tá tudo aqui reunido É a galera que você já conhece E esse aqui é o Marco Aqui de Piracicaba Qual o nome do seu canal? Mac Drones Mac Drones Então dá uma olhadinha lá Curte lá, se inscreva E aqui O meu é o Nozidrone Nozidrone, quem não conhece o Christian Esse aqui é irmão do Invisibold O Barba, é irmão É o Invisibold 2 Ingena Drones E esse aqui também O companheiro que tá sempre comigo Beleza, Jack, seu drone Seu drone ou meu drone? Seu drone É seu drone, não é meu Esse é seu ou esse é meu? É seu ou meu? É meu? Galera, tudo aí animado E aqui o voozinho vai ser aqui Pessoal Olha só que bacana Tem um restaurante ali Olha lá Hoje o voo vai ser aqui Nessa usina Famosa usina Monte Alegre Aqui em Piracicaba Ela tá situada no bairro Monte Alegre E o voozinho vai ser aqui Então eu vou mostrar A ideia é mostrar pra vocês Por fora E com o drone eu vou mostrar por dentro Pois a gente não pode filmar lá Com a câmera Mas eu vou mostrar tudo com o drone Inclusive o drone vai lá dentro Ó, aproveita Se você não é inscrito no canal Se inscreva no canal Aperte o sininho Dê o seu curtir Que é muito importante É só isso que a gente pede Beleza? Um abraço Fique aí com as imagens, pessoal Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto Olá pessoal, olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês, vídeo novo no canal galera E no vídeo de hoje, convido você a embarcar comigo nesse voo, passar aqui pertinho da árvore, fazer a voltinha aqui Pois pessoal, esse voo vai ter muita, mas muita emoção, vamos entrar por dentro de umas ruínas Eu vou mostrar pra vocês uma usina histórica que se encontra em um bairro histórico na cidade de Piracicaba Passar aqui pertinho dos matinhos, uns matinhos secos aqui, passar no meio, aqui na frente tem uma estrada, uns fios aqui em cima Tomar cuidado, o que eu quero mostrar pra vocês está do outro lado Há muitos anos atrás, este local era conhecido como Fazenda Monte Alegre Hoje, se tornou o bairro Monte Alegre E eu vou mostrar pra vocês as ruínas da usina que leva o nome do bairro Usina Monte Alegre Eu vou mostrar de uma maneira diferente Hoje o voo vai ser com muita, mas muita emoção Vamos entrar com o drone, olha só, já entrando, olha as estruturas pessoal Vamos entrar com o drone nessas ruínas E eu vou contar pra vocês a história desse local Tanto dessas ruínas lindas que vocês estão vendo, quanto do bairro Vamos passar por aqui, tem um corredor ali na frente, vamos continuar Olha isso pessoal, olha o que o drone é capaz de proporcionar pra gente Eu estou aqui a uns 500 metros de distância, a estrutura principal está distante E olha só, vamos passar aqui no meio do corredor Ao longo desse voo eu vou mostrar algumas imagens de antes E comparar com hoje Olha só, está vendo essa porta aí na frente? Olha isso, é essa porta aqui Nós passamos todo esse barracão no meio dele Uma foto bem antiga, está vendo? E aqui embaixo, olha que curioso Tinha um trilho de trem, está vendo? Tinha um trilho de trem que hoje não tem mais Se voltar lá no começo do voo, você vai ver que esse trilho de trem não passa mais aqui E aqui, vou passar por aqui Tem um barracão inteiro, mas antes, deixa eu ver o que tem aqui Aqui do lado, tem uma cerca aqui Não, aqui não tem nada, acaba aqui realmente Eu quero mostrar de novo aquela foto E olha só, pra vocês compararem Está vendo essas três janelas? Olha que bacana pessoal Olha elas aí, as três janelas, está vendo? Então esse barracão, ele está igualzinho a era há muitas décadas atrás Olha que bacana isso pessoal Você vê que quando o ser humano decide cuidar do local, a história é outra Você vê o contraste grande? No lado esquerdo, aquela estrutura que acabei de passar em ruínas E aqui do lado direito, o barracão ainda em pé, castelhas aí Tudo certinho Realmente, quando o ser humano põe a mão pra cuidar, a história é outra Pessoal, quero agradecer a todos vocês que estão sempre aí acompanhando o meu canal Acompanhando os vídeos que eu trago aqui Muito obrigado de coração Você que deixa o like, que faz seu comentário Eu agradeço mesmo E vocês que caíram aqui pela primeira vez no canal Estão assistindo esse vídeo, gostou do vídeo Eu tenho vários vídeos aqui no canal Que contam histórias de lugares curiosos, lugares antigos Lugares abandonados E eu conto a história do local Então, dá uma olhadinha lá Se vocês gostarem, se inscreva aqui no canal E aperte o sininho também, que é muito importante Que assim que eu coloco o vídeo aqui no meu canal O YouTube manda a notificação pra vocês, beleza? Continuando aqui Pessoal, olha só, passando aqui por cima como se fosse um pássaro E olha só que lindo Esse aqui é o rio Piracicaba Ele está ao lado, ele margeia Ele passa ao lado da usina Monte Alegre Mas vamos seguir aqui que eu quero ver Hoje estamos numa época do ano em que o rio está baixo Pouca chuva e o rio está baixo Então esse rio fica muito mais cheio É muito mais volumoso Vamos continuar aqui que eu quero mostrar pra vocês Olha, eu estou vendo umas corredeiras ali Vamos chegar mais perto pra ver Olha que lindo O rio Piracicaba, muito famoso Inclusive é cantado em músicas sertanejas Realmente um rio muito importante aqui pro interior de São Paulo Olha só que bacana tem aqui Tá vendo? Quando está cheio é tudo coberto Essa ilhinha que vocês viram acabar de passar Peraí, peraí, o que é aquilo ali? Parece que estou ouvindo uma movimentação ali O que é isso? Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu ver Rapaz, é o que é? Um patinho? Vocês viram? Olha isso, passou Meu, passou rápido, né? Um patinho Vamos subir aqui agora Vamos subir Aí Deu, perdi um pouco o sinal Vocês viram ali? Um patinho passando Uns dois patinhos Era pato, né? Se você souber o que era aquilo lá Põe aqui nos comentários Vamos continuar aqui, ó Daqui por cima nós já enxergamos As chaminés aqui da usina Pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora Uma imagem De quando essa usina estava inteira ainda Tá vendo? Uma imagem preta e branca E ao longo do vídeo Eu vou mostrar essa imagem Como meio de comparação Então eu vou mostrar hoje, né? E vou mostrar essa imagem Ver onde nós estamos localizados Então ao longo do vídeo Vocês vão ver E eu vou começar agora mesmo, ó Vou fazer uma voltinha aqui, ó Tá vendo? Essas partes redondas aqui, grandes Vamos ver o que era isso aqui, ó Tá vendo? Dá um zoom aqui, tá vendo? Agora eu vou mostrar pra vocês A imagem, o que era, ó Olha lá Dá um zoom Tá vendo? O que é isso aqui? Parece umas caixas d'água, é isso? Quem souber o que era isso aí Põe aqui nos comentários, tá vendo? Olha só Olha que bacana E olha como ficou, né? Tiraram já, né? A estrutura da caixa d'água Acredito que seja uma caixa d'água, né? Vamos continuar pra cá, ó Vamos aqui por dentro Tá vendo? Aqui também tem aquelas partes redondas no chão Também não sei o que é Se vocês que trabalham em usina Já trabalharam Conhece a respeito de usinas, né? Coloca aqui nos comentários O que que é? Isso aqui que vocês estão vendo Muitas coisas a gente vai ver aqui E eu não sei dizer pra você Opa, passar aqui, ó Aqui por dentro Olha que bacana, pessoal Estamos dentro do barracão Literalmente dentro do barracão Olha isso Conseguimos aqui enxergar o piso, ó Piso de época Olha que bonito Ainda está aqui, ó Você vê as janelas Pelo menos os buracos da janela Olha isso As estruturas As ruínas, né? Está sem telhado Vamos passar aqui por cima Pessoal Como eu disse no começo do vídeo Todas essas terras No passado Foi a fazenda Monte Alegre Isso foi no final do século XIX Quando no local Foi iniciado O cultivo de cana-de-açúcar E foi construindo o engenho O engenho Se transformou Em uma das maiores usinas De açúcar do Brasil Olha só Que bacana, pessoal Fazer o torno aqui Que nós já vimos Mostrei para vocês ali Esta usina Ela foi idealizada Por Pedro Morganti No início do século XX Eu tenho vários vídeos Aqui no canal Em que eu cito o nome dele Pois a história das usinas Em São Paulo E no Brasil Está diretamente ligada a ele Olha só Essas estruturas, pessoal Olha que lindas Está vendo? Ainda tem a parte Das janelas aqui, né? Você vê? Vamos passar aqui no meio Olha que bacana E eles vão reformar Essa usina Daqui a pouco Eu vou falar para vocês Passar aqui, ó Rapaz Olha isso Eles ainda vão reformar Esse lugar E eu ainda vou contar Essa história para vocês, pessoal Olha só que bacana Como eu estava dizendo Pedro Morganti Aqui no Brasil Ele foi muito importante Em usinas, né? Ele teve várias usinas Aqui no Brasil E foi uma pessoa Realmente respeitada Uma pessoa respeitada Em várias cidades do interior Olha só Que bacana, pessoal Estamos passando bem abaixo Aqui ainda tem um telhado Aqui em cima Eu vou mostrar agora Uma foto para vocês Da onde nós estamos agora Ó Bem agora Está vendo aquela porta ali? Olha a porta onde está Olha lá Dá um zoom Olha isso Nós estamos bem aí, ó Nós passamos Onde está vendo a flechinha vermelha? Nós estamos aí, ó Bem aí Está vendo? Estamos saindo agora pela porta Vamos sair pela porta agora E fazer o turno Ao longo do vídeo Como eu disse Eu vou mostrar vários Várias vezes Essa foto E mostrar o local Para a gente entender Onde nós estamos Vamos subir aqui agora Subir agora a parte de cima Da usina Nós vamos aqui no Nós estava lá embaixo Agora subimos aqui para cima Olha isso Será que eu entro aqui dentro? Vamos ver? Vamos ver? Rapaz, olha isso Passando literalmente Entre as estruturas Muito linda essa usina Olha só A gente vê Lógico Os pedaços, né? Muitas coisas foram tiradas Mas tem esse charme, né? O lugar abandonado A gente vê esse charme A gente começa a imaginar Como foi isso aqui Os italianos Trabalhando aqui naquela época Olha isso Olha os detalhes Rapaz, fazer o turno aqui, ó Vamos entrar aqui nesse corredor Vamos ver onde vai dar esse corredor, pessoal Olha isso, pessoal Olha que bacana Meu, só o drone mesmo Para proporcionar isso para nós Vamos passar aqui Rapaz, espremeu tudo agora Rapaz, vocês viram? Que bacana Realmente viajando, pessoal E agora, vou mostrar para vocês Onde nós estamos O tanto que nós andamos Entramos por essa porta Passamos essa parte aí, ó Toda essa parte nós passamos Passamos pelo outro lado ali Entramos nesse outro galpão Estamos bem ali, ó Tá vendo? Muito bacana isso, né, pessoal? Vamos continuar aqui E esse bairro, ele nasceu Por causa da fundação da usina Aqui nas proximidades da usina Vieram a residir trabalhadores, né? Que formaram uma vila de colonos italianos Como eu já falei para vocês no começo Olha só Isso aqui, ó Tá vendo? O que será isso aqui? Meu, eu tô achando Sabe o que que é? Eles estão restaurando esse local, né? Eu acredito que isso aqui é material Para restauração Olha isso Já colocaram aqui para restaurar Vocês ainda Vou falar para vocês O que vai ser isso aqui Vocês vão ver que bacana Olha só Vou chegar aqui, ó Aqui na frente a gente já vê Tá vendo? Olha só essas estruturas Essa aqui Era tudo ruínas aqui, pessoal E foi tudo restaurado, né? E hoje funciona restaurantes Tem restaurante italiano Tem restaurante argentino Então foi todo restaurado Era tudo em ruínas E vão fazer isso com a usina também E vocês vão ficar sabendo Vou ainda falar isso para vocês Então fique aí E pessoal A usina Monte Alegre É no seu auge Nos anos 40, 50 E no início de 60 Chegou a empregar aí 2 mil pessoas Para você ver o tamanho Que era realmente A importância que tinha Essa usina aqui Na cidade Vamos continuar aqui Que agora eu quero mostrar Para vocês Um pouco aqui Dos prédios históricos Que tem aqui no bairro Monte Alegre Olha só Começando aqui, ó A gente já vê Umas palmeiras imperiais E bem à frente Tem um prédio A Casa do Marquês É o nome desse prédio Ele foi um colégio Dos alunos Dos funcionários Aqui da usina Ele funcionou Até o início Da década de 90 Em 2003 O prédio passou Por um processo De restauro arquitetônico Olha só Imagens internas dele Tá vendo? Realmente um prédio Muito lindo Eu vou mostrar uma foto agora Olha isso Noturna Realmente muito lindo Parece aqueles colégios Americanos Que a gente vê em filme Passar por aqui Passar aqui no meio Todas essas casas Aqui, a maioria delas São tudo casas Antigas aqui Como eu disse É um bairro histórico Mas o que eu quero mostrar Para vocês Está ali na frente É o casarão O casarão onde morou O Pedro Morgante Com a família Olha que bacana Esse aqui Vou mostrar algumas imagens Aqui de dentro Para vocês verem Que luxo que é isso aqui Primeiro umas fotos Da fachada Aqui do casarão Olha como era imponente Esse lugar Realmente muito bonito Você vê ali as escadas E aqui Uma estátua E aqui Imagens internas Olha só Que bacana Imagens internas De hoje Depois de restaurado Com certeza foi restaurado Olha só Olha os vitrais Que coisa linda Muito bacana Pessoal E aqui na frente Eu quero mostrar para vocês A linda igreja Que tem aqui no bairro Com o crescimento Do bairro Devido a um grande número De moradores italianos Que trabalhavam aqui Fez-se necessário A construção De uma igreja católica E em 1936 Foi erguida A Capela São Pedro Inspirada na igreja De San Frediano Em Lucca Na Itália Pedro Morganti Contratou O engenheiro italiano Antônio Ambrodi O cara que foi Responsável Pela construção Do Teatro Municipal De São Paulo Olha isso pessoal O famoso Teatro de São Paulo Ele foi ele Que fez o projeto Dessa capela Olha que interessante O interior Da pequena igreja Foi ornamentado com obras Do pintor modernista Alfredo Volpi Eu vou mostrar umas imagens Daqui a pouco Que vocês vão ouvir Lá de dentro Este conjunto todo É na verdade Uma grande obra de arte Jardim Construção E a pintura interna Imagina só Como deve ser Casar numa igreja Dessa O luxo A beleza que tem Realmente é um sonho Eu vou mostrar agora Para vocês Umas imagens internas Primeiro Uma imagem antiga Quando foi construída Olha só Agora uma imagem atual Olha como ela é linda E agora imagens internas Olha só Você vai ver A pintura Que o Alfredo Volpi Como eu disse Esse pintor famoso Pintou Olha só que bacana Realmente É pura obra de arte Ali você vê uma placa Olha só Pintada por Alfredo Volpi E uma curiosidade Pessoal Alfredo Volpi Quando pintou a igreja Ainda era pouco conhecido Ele não era famoso ainda E ele recebeu o encargo De pintar as paredes E a parte interna Da capela Mal sabiam Que ele se tornaria Um artista reconhecido E muito famoso Olha só Que história bacana E aqui Estamos andando Sobre o bairro O bairro Você vê que é um bairro bacana Um bairro bonito Bem arborizado Você vê Tem até lago Esse lago Inclusive É o lago Lá da frente Do casarão Da família Morgante E eu quero mostrar Agora pra vocês Por cima da usina Quero mostrar Fazer um orbital Aqui na usina E mostrar agora por cima Nós já entramos lá dentro Vocês já viram as ruínas Agora vocês vão ver Aqui por cima E vão saber um pouco mais Dessa usina maravilhosa Olha só Ela está Você vê Tiraram os telhados Tiraram tudo Mas ela continua linda E a sua estrutura Continua de pé ainda Você consegue Olhando assim Você consegue ver Como que era a usina Há anos atrás Há décadas atrás Só de olhar Após o fechamento Dessa usina Pessoal O bairro Monte Alegre Se tornou um dos mais esquecidos Da cidade de Piracicaba Ao longo de décadas Mas isso vem mudando De 15 anos pra cá Aos poucos Está sendo restaurado Com o intuito De trazer pessoas E empresas De volta ao bairro Olha isso Hoje Já encontramos Restaurantes E cafés No lugar de ruínas Fazer a volta Aqui Olha só o rio Daqui a gente Temos uma ideia Da distância Que está O rio Da usina E olha como ele é lindo Tá vendo Mesmo estando com As águas baixas Devido a falta de chuva É um rio Realmente muito importante Aqui de Piracicaba E região Vamos descer um pouco aqui Que eu quero mostrar Umas estruturas Aqui embaixo Pra vocês Olha aqui embaixo A gente vê Alguns materiais De construção Como eu disse Eles estão restaurando Aqui E a ideia É que essa usina Futuramente Vire um grande Polo tecnológico O nome que eles deram Pra esse mega projeto É usina De inovação Monte Alegre Com a recuperação Dos barracões Abandonados Essa estrutura Vai ser capaz De receber Cerca de 60 Empresas Voltadas Para pesquisa E desenvolvimento De tecnologias Diferentes Na área de agricultura Olha só que bacana Pessoal A usina Ela vai poder receber Startups E profissionais Diferentes Que da agricultura Com investimento De 75 milhões Então você vê Que é um investimento Muito grande Olha só E aqui nós entramos Dentro da estrutura Tá assim os telhados Mas você vê O que era aqui Tá vendo Você vê as paredes Ainda de pé Realmente era feito Para se durar As coisas Vou fazer o torninho Da usina Tinha 55 quilômetros De trilhos Que passava por dentro Olha isso pessoal A usina Monte Alegre Era tão poderosa Economicamente Que chegou a produzir Suas próprias locomotivas A vapor E olha só Bem aqui no mapa Estou mostrando Nós estamos bem Nesse barracão Olha só os trens Ali na frente Bem aqui na frente Onde eu estou passando Agora Tinha esses trens Aqui E eu vou mostrar Agora para vocês Umas imagens Da primeira locomotiva Feita Brasileira Feita aqui Na usina Monte Alegre Olha que bacana Então Eles eram tão poderosos Que eles construíam As suas próprias Maria fumaça As suas próprias Locomotivas E essa outra parte Aqui pessoal Olha só Vou chegar aqui perto Para vocês verem Essas aqui Essas casas Que vocês estão vendo Elas ainda não foram Restauradas Elas estão em ruínas E elas foram De moradores De trabalhadores Aqui Da usina E são casas Centenárias Lá na frente Depois eu vou mostrar Para vocês Algumas já foram Reformadas Já estão trabalhando Lá O pessoal está trabalhando Com restaurante Com cafés Que a ideia é essa Trazer pessoas Aqui para o bairro E a ideia É reformar Também É restaurar Essas casas Restaurar Que se fala Porque eles não podem mudar Nada Eles tem que Só deixar ela bonitinha Tirar Aproveitar Essas estruturas Olha só Que bacana Então quantas famílias Não moraram aqui Quantas pessoas Não tiveram A sua história Aqui nesse local E realmente Um patrimônio histórico Ao ar livre É um museu Ao ar livre Realmente Vou fazer a volta Aqui Quero mostrar Olha como o bairro É bonito Está vendo Muitas árvores Bem arborizado Aqui temos um campo De futebol Aqui do lado E aqui nós temos a visão Das casas Em ruínas Chegou a morar Aqui pessoal Cinco mil pessoas Para vocês terem uma ideia De como foi Cinco mil pessoas Moraram aqui Nessas casas Em torno Aqui do bairro Passa aqui por cima A gente vê daqui Já aquelas palmeiras Imperiais E aqui embaixo Quero mostrar Quero mostrar para você Quero mostrar para você Essa parte Essa parte toda Já foi Toda restaurada Toda essa parte Aqui são restaurantes Olha que bacana Então você vem O pessoal põe o carro aqui Vai Vem comer Traz a família Realmente é um lugar bacana Para quem mora Aqui próximo Ou mesmo para quem mora Em São Paulo E quer passar Um dia bacana É um lugar bacana Para poder vir visitar Olha só Passar aqui no meio Aqui das palmeiras Está vendo Eu estou bem aqui Aqui na frente Da casa do Marquês E aqui Nós temos a visão Lá do fundo Da usina E temos aqui A visão Olha só A visão Das ruínas Que foram restauradas Vou passar aqui Para o outro lado Que eu quero mostrar agora Esses prédios Aqui na frente Pode ver Todos eles São realmente Muito bonitos Estão muito bem Cuidados Realmente foram Bem restaurados É um bairro Realmente muito charmoso E pessoal Quando a usina Foi vendida Poucas pessoas Ficaram aqui no bairro Atualmente Cerca de 150 famílias Moram no local Olha isso Vamos chegar mais perto Dessas chaminés aqui Chega mais próximo O Império Morgante Pessoal Entra em decadência E a família Vende a usina Em 1981 Para o Silva Gordo Já falei desse Silva Gordo Em alguns vídeos Aqui do canal Ele é dono Da refinaria paulista A partir de 1982 A usina Já incorporada Com a indústria De papel simão Então foi incorporada Algumas indústrias Quando o Silva Gordo Comprou Vamos chegar mais próximo Aqui Chega mais perto Quero mostrar Aqui de cima Está quebrada A parte de cima dela Olha lá A sombra do drone Olha que bacana Pessoal Chega bem pertinho Aqui Rapaz Escuro lá dentro O drone caiu lá dentro Meu Deus Vamos sair daqui Continuar aqui Olha só Que bacana Olha que imagem linda Daqui a gente consegue Ter uma visão do bairro Fazer um orbital Aqui ó E agora eu vou mostrar Para vocês Aonde eu estou Fazendo esse FPV A todo momento Estou sentadinho Na minha cadeira Com meu óculos De realidade virtual Fazendo o FPV Quem não conhece O que é FPV É uma sigla em inglês Que em português Significa visão Em primeira pessoa Então eu estava Enxergando tudo Que vocês viram Até agora Eu estava vendo Também no meu óculos Pessoal Se vocês ainda Não me seguem No Instagram Colocarei aqui O endereço Do meu Instagram Me segue lá Que eu estou sempre Colocando as aventuras Primeiro eu coloco Lá no Instagram E depois eu venho aqui E faço o vídeo aqui Então vocês ficam sabendo De antemão Se vocês me seguirem Lá no Instagram Beleza? Vou pôr o endereço aqui E aqui pessoal Olha só Estava todo momento Aqui embaixo Lá com meu óculos O pessoal está aqui Ó Ivins Rebold Valdir Do canal Indiana Drones Christian Do Nozidrone E estamos acompanhados Aqui também Com o Marco Do canal Mac Drones Muito bacana Também o canalzinho dele Pessoal Muito obrigado E quando isso aqui For restaurado Eu prometo a vocês Que eu retorno aqui E mostro para vocês Como é que ficou Esse lugar maravilhoso Esse lugar histórico Um bairro histórico Aqui de Piracicaba Pessoal Muito obrigado Por me acompanhar No voo até agora Agradeço de coração mesmo Fique aí com essas imagens Da usina Monte Alegre Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau